Os espetáculos encantam o público que muitas das vezes não tem acesso. Gostei! Gostei, adorei e se Deus quiser vou voltar de novo. Eu adorei o teatro, o teatro foi lindo e o teatro foi maravilhoso e muito obrigado. As oficinas ajudam na profissionalização dos grupos. O seminário, ações voltadas para o mercado cultural e teatral na Baixada Fluminense, proporcionou à classe artística um grande momento. O seminário, ações voltadas para o mercado cultural e teatral na Baixada Fluminense, eu quero lembrar aqui a vocês que isso é muito significativo hoje estar acontecendo nesse palco. porque todo o espaço do Pascoal, eu agradeço o nome da família do Pascoal Calimato e digo que esse profeta vai participar agora do museu que está sendo organizado do Pascoal Calimato e Malteira do Museu. Muito obrigado. Eu nunca fui premiada na minha vida, se eu tive um prêmio, foi uma menção honrosa no Festival de Brasília com o filme Âmago em 2001 e quando eles me chamaram, queriam me homenagear, eu fiquei... Fiquei assim, como? Eu? Né? Eu só faço 30 anos de carreira, o único que tem. Por que eu? Ela disse, como convidado. Foi a mesma pergunta que eu me fiz quando me ligaram daqui, me convidando para fazer parte e ser homenageado nesse contrato. Eu não encontrava sentido, mas de repente sentado aqui começou a passar um filme na minha vida. Por que eu? Eu encontrei algumas razões. A minha vida começou em Nova Iguaçu. Foi aqui em Nova Iguaçu que meus pais se casaram. Não sou o primeiro filho de casamento, mas a minha vida começou aqui. Se eles não estivessem se casar, eu não se quer. A minha vida teatral começou num movimento igual de vocês. Aqui, na Zona Rural, agora nós estamos na Machada. Vocês que estão fazendo teatro agora, não podem imaginar como isso é fundamental para vocês e para a região que vocês fazem. Enquanto houver um palco, uma sala, um homem e uma paixão, o teatro está aí. Em nome do prefeito Niberto Faria e da Secretaria de Cultura do município de Nova Iguaçu, queria cumprimentar a todos, reiterar os nossos compromissos de apoio ao evento, certo de que esse tipo de iniciativa é fundamental, é tudo que nós pretendemos implantar e desenvolver aqui no município de Nova Iguaçu. Eu acho que falar que toda essa ação, todo esse desenvolvimento é só da Baixada Fluminense, eu acho que ainda é muito pouco, mas eu prefiro até apontar que tudo isso é o estado do Rio de Janeiro. E que bom que parte daqui. Então, uma boa noite. O Sesc Rio está sempre apoiando, no caso, essa iniciativa. É o seguinte, é dizer que o Ministério da Cultura está muito orgulhoso e feliz em igualdade. E também dizer que o que está acontecendo aqui hoje, certamente, é o que precisa estar acontecendo em todos os cantos do Brasil. E quando estiver acontecendo em todos os cantos do que está acontecendo aqui hoje, certamente, o nosso Brasil será completamente outro. E claro, por causa disso tudo, o ministro Gil, sem dúvida, o presidente Lula e o ministro Gil são muito felizes com esse processo. E eu me sinto orgulhoso de poder estar aqui representando e dizendo para vocês que é preciso continuar. E certamente, ao continuar, nós vamos continuar juntos, porque nós vamos estar aqui na felicidade de viver esse processo que estão vivendo aqui agora. Então, obrigado. Aplausos 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 Dos degraus que subimos para alcançar o topo, hoje podemos dizer, crescemos ao subir mais um degrau. E é com otimismo que continuaremos nesta caminhada, para um dia, também podemos dizer, vencemos. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto